Nesse dia 6 de abril acontece o segundo Mountain Bike Bem Saúde. Eu estou aqui com o Fernando Lucas, que representa a Sportix. A Sportix é um dos nossos principais apoiadores desse segundo evento, dessa segunda edição. Fernando, primeiramente eu quero agradecer a sua presença, parabenizar pelo investimento pela loja e deixar você aqui muito à vontade para falar um pouco da Sportix, por que você se enveredou para esse caminho também. Obrigado, parabéns pela realização do evento, a Bem Saúde por apoiar, patrocinar esse evento. Primeiro que eu sou ciclista há mais de 25 anos, então acho que participar com vocês desse evento é mais do que uma questão comercial e de divulgação da nossa loja, mas também promover o esporte, apoiar esse esporte que além de agradável de se fazer, faz bem para a saúde, não polui o meio ambiente, é um esporte, é um lazer, é um meio de locomoção, então um pouco da paixão pela bicicleta que acabou nos levando a tanto apoiar o seu evento, quanto estar aqui com esse empreendimento em Rio Preto, que não é só de Rio Preto. Lucas, as bicicletas hoje elas ganharam até um certo status, antigamente existiam as bicicletas muito tradicionais e com pouca tecnologia, hoje em dia tem bicicleta para todo tipo de bolso, para todo tipo de esporte, então gostaria que você pudesse falar um pouco dessas bikes que o pessoal encontra aqui na Sporting. Isso é verdade, as bicicletas hoje, um, dois anos, das de top de linha já estão obsoletas, porque todo ano nas feiras internacionais se lançam coisas cada vez mais tecnologicamente avançadas, as bicicletas hoje são levíssimas, as mais top de linha são de fibra de carbono, freio a disco hidráulico, freio a disco até para bicicletas de estrada, então hoje a tecnologia realmente do conjunto de suspensão, quadro, freio, rodas, é cada vez mais avançada, isso torna a bicicleta um objeto de desejo, para aqueles que podem, uma diversão agradável com o seu esporte. E com certeza, a bicicleta ela vai da criança, está aprendendo a pedalar, então hoje se tem a bicicleta de equilíbrio, a balance bike, a first bike, aquela bicicleta que a criança usa para aprender a andar de bicicleta, sem rodinha, sem pedal. Vai a bicicleta de se locomover pela cidade, uma bicicleta híbrida, uma bicicleta para andar na ciclovia, a bicicleta dobrável para colocar no porta-mala e poder ir trabalhando de bicicleta e voltar de carro, ou vice-versa. E tem a bicicleta de competição, a bicicleta para competir e para fazer o esporte mesmo, como treino, nos finais de semana, durante a semana, tanto a bicicleta para a terra, a bicicleta para uma mountain bike, para andar nas trilhas, que é o que mais tem na região, quanto a bicicleta de asfalto, a bicicleta de corrida, a speed, aquela bicicleta que a gente vê nas corridas, na Olimpíada, uma bicicleta de pista, uma bicicleta de corrida de estrada. Então são vários tipos, vários formatos, entre outros também que existem, e aqui na nossa loja a gente conseguiu agora trazer para Rio Preto esse conceito de loja-conceito, onde você tem todos os tipos de bicicleta, todos os tipos de acessórios, todos os tipos de vestuário, do de competição ao casual, aquela pessoa que quer passear de bicicleta para ir no clube. E essa abrangência de opções, essa abrangência de produtos, de diferentes tipos, é que faz com que esse esporte seja tão rico, lazer, como eu disse, esporte e também mobilidade. E faltava um pouco em Rio Preto essa opção de não ficar só num determinado tipo de bicicleta, num determinado tipo de segmento, porque é o que está acontecendo nos grandes centros, as pessoas hoje cada vez usam mais a bicicleta para se locomover, as pessoas usam a bicicleta como válvula de escape, para deixar o estresse de lado ou para manter a saúde em dia. E só que aí não é só com o tipo de bicicleta, tem que cada vez conhecer mais, tem que saber o que está comprando, ter uma orientação técnica e ter um serviço de apoio que não dê dor de cabeça. Muita gente parou de andar de bicicleta no passado porque não sabia direito como dar manutenção ou comprou a bicicleta do tamanho errado, que é uma pegadinha. Muita gente acaba comprando a bicicleta sem saber que ela tem tamanho certo ou alguém lá empurra para fazer uma venda. E aqui na nossa loja a gente faz questão de só vender a bicicleta se for o tamanho ideal para o cliente. Lucas, é importante ressaltar que você tem uma oficina completa também com profissionais altamente especializados. Temos, a gente tem aqui três mecânicos e na região é a única oficina que é credenciada oficialmente pelas principais marcas de componentes como a Shimano, a SRAM, a Magura, o Avid, RockShox, Mavic, todas essas marcas certificaram os nossos mecânicos que foram para treinamento específico, que tem diploma, o que é exclusividade aqui na região. E a gente é autorizado para fazer serviço em qualquer marca de bicicleta, em qualquer tipo de componente. E isso faz uma grande diferença para aquele que gosta da bicicleta, quer cuidar dela com carinho, não quer gastar dinheiro à toa e realmente fazer com que a bicicleta tenha manutenção e não um apertinho lá. Lucas, vou fazer uma pergunta. E a nossa capital onde está localizada a Sportix para o público de Rio Preto? Legal, estamos aqui na Avenida Marginal, da Washington Luiz, que é a Avenida Artur Nonato, número 6667. Como referência, não tem ninguém em Rio Preto que não conhece onde ficava o sarau, é um pouquinho antes, na Marginal, aqui de frente para a rodovia Washington Luiz. Bom, só ressaltando que o evento, segundo o Mountain Bike, Bem de Saúde está sendo realizado, organizado pelo próprio Bem de Saúde, pelo convênio e pela Alcer, Associação de Lazer Cultural e Esportiva de São José do Rio Preto. E tanto o Lucas como essa galera toda que frequenta a Sportix vai estar lá presente no nosso evento para mais uma grande festa pelo esporte da nossa cidade. Vamos estar lá pedalando. E olha, para aqueles que vão fazer a prova, Nesta semana estamos com umas condições especiais, né, se na próxima, para manutenção, produtos, quem está inscrito na prova vai ter desconto e condições especiais aqui na nossa loja. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez, parabéns, sucesso aí para todos os patrocinadores e a vocês que estão com essa bela organização.